oi pessoas tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de dia a dia normal tá é vou mostrar o que a Leora está fazendo que tirar o que eu não tô entendendo não cueca essas roupa dela que eu lavei gente tá tudo ali lá em cima a gente já tirou agora de manhã então tu vai cair benção de deus essa menina não para é porque tá doente não foi para a escola hoje é segunda-feira gente não foi para a escola hoje porque ela não melhora aí eu vou deixar em casa passar o dia dando remédio para ver se amanhã ela merece melhor para poder ir para a escola e esse macacão vocês estão vendo esse macacão era fechado de pezinho igual esse daqui só que ela se esmou que queria vestir não cabia eu cortei a entrada das pernas dos braços aí tá aí ela de macacão Leora não pode ficar fazendo isso no Instagram já viu sobre a é da Leara é seu já viu sobre a peste de baratos do guarda-roupa da Leara né pois é eu tava até gravando faxina para vocês ia gravar é meu amor é sua eu tava até gravando para tava até gravando para vocês a faxina e tudo que a faxina o quarto todo aí acabou que eu achei a base barata no guarda-roupa da Leara e não e fui mexer só no guarda-roupa e o dia foi todo embora só no guarda-roupa do guarda-roupa do guarda-roupa da Leara e ontem o dia foi todo opa o dia foi todo só lavando essa roupa porque foi a roupa dela toda que eu tinha que lavar de novo por causa das baratas e ainda tem ali a a gente tem as coisas e já vou vestir meu amor ainda tem as coxas de cama e as coisas dela tudinho para lá vai eu vou me vestir a roupa da Adora antes que ela me esgane o outro já e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto